que aconteceu em Lagoa da Prata. A polícia investiga se o motorista estava embriagado. Olha só. A imagem do circuito de segurança mostra uma Fiorino em alta velocidade na avenida José Bernardes Maciel, em Lagoa da Prata. O carro bate em um palio que seguia no mesmo sentido, invade a contramão e atinge um outro carro que está estacionado. De acordo com a polícia militar, o motorista estava alcoolizado e antes do acidente se exibia nas redes sociais para seguidores dirigindo e bebendo. Leonardo, para onde você está indo? Ah, Leonardo, eu estou indo para Salmonte, Divinópolis. BH? Só Deus. Partiu. Deus, Deus está no nosso destino. Uh, segura! O motorista fez vários vídeos. Ó, velho, esse carro é muito louco, ele segura não. Neste outro vídeo, ele diz que precisa trocar os pneus do carro e para numa borracharia. Trocar os pneus desse carro? Eu quero sumir na cua! Sai, desgraçada! Bora que bora! O Claudinho, dá o Claudinho. Em seguida, ele filma o veículo suspenso sem a roda direita. Ex, graça de vida. Brincando, Zé Paz. O motorista dirige pela área urbana e não se importa em manter o limite de velocidade. Uhul! O final deste dia de loucuras no trânsito é a batida. O motorista foi preso e levado para a delegacia. Olha, é tão inacreditável.